Oi, eu sou o Victor, do time da controladoria aqui na Stone, e hoje eu tô aqui pra falar com vocês um pouco sobre monitoramento de infraestrutura utilizando o New Relic. Bom, antes de qualquer coisa, eu separei aqui alguns exemplos pra gente entender um pouco melhor o porquê da gente usar monitoramento, monitorar sistemas, ou seja lá o que a gente quer, ter informações sobre, e a importância da gente ter isso nas nossas vidas, nos nossos sistemas, ou em qualquer coisa que a gente ache que é importante a gente ter informações. Então a primeira situação que eu trouxe aqui foi a de um carro sem combustível durante uma viagem. Vamos imaginar que você vai fazer uma viagem saindo do sul, do Brasil, e você vai pro Amazonas ou pro Nordeste, você se programou, fez a vistoria do seu carro, você conseguiu encher seu tanque, gastou um rim pra isso, e você saiu na sua viagem. Só que você esqueceu de um pequeno detalhe, você não se programou, não calculou direito quanto de gasolina você ia precisar pra viagem ter. E em um determinado momento da sua viagem, você percebe que o carro começa a falhar, ouve uns barulhos estranhos, e de repente ele para. Só que o seu carro, ele tem um defeito de fábrica, né, que nunca te atrapalhou, porque você nunca precisou dessa coisa que veio faltando do seu carro, que no caso era aquele medidor de combustível. Só que esse problema poderia ter sido evitado se você tivesse um monitoramento de quanto de combustível você tem no seu carro, que justamente é aquele painelzinho que todos os carros tem, então esse é o primeiro exemplo de como, e o quão importante o monitoramento é na nossa vida, e enfim, pra qualquer coisa que seja, é importante você saber informações. A segunda situação que eu trago aqui é a de falta de produtos em estoque. Imagina que o seu cliente fez uma compra no seu site, ou no marketplace que seja, só que na hora de você separar o produto pra você mandar pro seu cliente, você percebe que você não tem aquele produto no seu estoque, que você poderia poupar toda essa dor de cabeça, todo esse problema, se você tivesse algo que te mostrasse o seu estoque, ou seja, um monitoramento, pra avisar que você não tem mais tal produto e te alertar sobre isso e você tomar as devidas proporções, ou até mesmo pra falar, olha, o cliente tal pediu tal produto, acabou, faça tal coisa, enfim. Um bom controle de estoque, né, seja como eu falei pro monitoramento, pro planilha, enfim, qualquer que seja a forma, ajudaria a prevenir essa situação. E a terceira situação que eu trago aqui é uma situação mais voltada pra área financeira, área contábil, que eu vou imaginar que você tem uma empresa, em que ela tem lá na parte do financeiro, geração, uma geração automática de relatórios financeiros. E aí, um belo dia, o seu sistema não funciona direito e o seu relatório não foi gerado. Se você tivesse percebido aquilo antes, muito provavelmente você conseguiria corrigir o problema a tempo, e quando alguém fosse precisar daqueles dados, eles estariam lá porque você teria resolvido o problema antes dele afetar, de fato, o seu cliente. O que isso pode causar? Pode atrasar informes de redimento que podem servir pra investidores ou coisas do tipo, e tudo isso pode ser um grande problema pra sua empresa no geral. E agora que eu já falei da importância do monitoramento, eu vou puxar um pouquinho mais pra parte de tecnologia, que é o que realmente importa aqui pra gente. Hoje no mercado a gente tem diversas plataformas, diversos serviços, diversas ferramentas, que ajudam a gente a monitorar nossos sistemas, monitorar aplicações, monitorar tudo que eu preciso monitorar, que eu preciso ter informações, de fato. Então a gente tem algumas plataformas como New Relic, Grafana, Splunk, PagerDuty, e claro, cada uma dessas tem a sua particularidade, aquilo com que ela trabalha melhor, com que ela lida melhor, cada um usa aquilo que faz mais sentido pra sua realidade, pro seu negócio, pro seu produto, e por aí vai. Só que aqui a gente tá mais focado no New Relic, como eu falei lá na introdução do vídeo, que aí vai ser o nosso objeto de estudo, a ferramenta que a gente vai usar pra desenvolver monitoramentos de infraestrutura especificamente. Basicamente ele é uma ferramenta de monitoramento que ela é muito forte em questão de conseguir processar muitos dados, o que hoje em dia é algo cada vez mais importante que isso aconteça, e lidar com várias coisas. Ele é uma daquelas ferramentas mais genéricas que você consegue, por exemplo, olhar pra logs, olhar pra infraestrutura, olhar pra se o seu sistema tá saudável ou não, diversas coisas você consegue fazer com o New Relic dentro dos módulos que ele tem. E claro, você pode utilizar esses dados pra construir dashboards também, alertas, ele é uma ferramenta que te possibilita tudo disso. Hoje, se eu não me engano, eles têm seis módulos principais, que são os mais utilizados, assim, os mais importantes, que são o Browser, o Synthetics, o Mobile, o Infrastructure, o Insights e o APM. Passando um pouquinho, assim, por cada um deles, o Browser ele é mais pra aplicações que sejam web, então pro seu site ou pra alguma API que você tenha, ele serve mais pra isso. O Synthetics, ele é mais voltado pra parte de saúde, não, não é saúde, eu falei errado. O Synthetics, ele é mais voltado pra parte de health check, pra saber se o seu sistema tá saudável, se ele não tá saudável, e por aí vai. O Mobile, como o próprio nome sugere, ele é mais pra você conectá-lo em aplicações mobile e você ter informações daquilo, então um jogo, enfim, qualquer coisa que seja mobile. O Infrastructure, que é o que a gente vai estudar aqui, ele também, o nome é bem sugestivo, ele é mais pra infraestrutura, então consumo de memória, consumo de CPU, se tem algum pod disponível ou não, a saúde dos pods e por aí vai. O Insights, ele é um cara meio que te ajuda a ter uma visão do seu negócio, então ele consegue pegar os dados que você tá imputando ali nele e dar previsões pra você, então ele consegue dizer, pô, você tá consumindo muita CPU, hoje tá ok, mas dados dos nossos estudos aqui, ele faz uma projeção que daqui a, sei lá, um mês você vai tá consumindo o dobro do que você consome hoje, isso pode ser um problema. Então ele é basicamente pra te prever o futuro e te ajudar a tomar ações que vão servir pra você prevenir problemas. E o APM, ele é um cara que ele é mais genérico no geral, ele consegue lidar com várias coisas, ele consegue receber logs e com isso fazer dashboards, por exemplo, ele consegue tratar a parte de infraestrutura também, ele consegue tratar a parte de health check, então ele é um cara mais genérico, mas basicamente ele serve pra medir métricas, né, no geral ele serve pra medir métricas da sua aplicação. Ele pode acabar se confundindo um pouco com os outros, mas ele tem os seus usos mais específicos. Enfim, esse foi só um overall sobre cada um desses módulos e agora vamos pro que realmente importa, né. Passando aqui então, só dando uma geralzona de como que é a cara do infrastructure, quando você abre lá, o menuzinho, você entrando no URL que você tem, o menu superior, onde ele tem todos os módulos que você possui, e se você for no infrastructure, você vai ver algo mais ou menos parecido com esses gráficos aí que estão na tela. Então você tem o uso da CPU do container, você consegue ver o uso de memória do container, você consegue ver o volume que está sendo usado, enfim, por aí vai. Esse é um geralzão e é claro, você consegue ir através dos filtros, deixando isso cada vez mais granular pra você pegar exatamente aquilo que você quer. Então essas foram as nossas visões. As visões? O que tem visões? Meu Deus, eu não tirei isso. Como eu disse no Erick, ele tem várias ferramentas, vários módulos, essa de infraestrutura é só uma delas, mas acredito que só com essa a gente já consegue ver muita coisa interessante e muita coisa que pode ajudar a gente. Então se você gostou, deixa o seu like aqui, se inscreve no canal pra você ficar por dentro dos nossos próximos vídeos, e claro, deixa o seu comentário aqui também pra eu saber se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, eu sabendo eu respondo e se eu não souber, a gente aprende junto e vamos atrás. Espero mais uma vez que vocês tenham gostado, eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima. Falou!